a igreja do Brasil está festejando sendo que ela tem que chorar a igreja do Brasil está cantando sendo que ela tem que gemer nós estamos numa falsa meta dizendo que estamos crescendo mas nós estamos inchando nós precisamos ser refinados pela glória de Deus nós precisamos passar pelo crivo de Deus nós precisamos voltar a entrar pela porta estreita nós precisamos voltar a orar de madrugada consagrar a nossa vida ler a Bíblia, jejuar nós precisamos voltar a ter o devocional nós precisamos voltar a cantar o hino antes de deitar e cantar o hino quando levanta pela manhã nós precisamos voltar a ter o culto familiar nós precisamos voltar a vir para a escola dominical para os cultos de ensino nós precisamos voltar a amar o hino da harpa novamente nós precisamos voltar a ser aqueles crentes que andam pela rua e alguém diz, é assembleano é chato, é diferente nós precisamos voltar a ser o que éramos há dez anos atrás a sensualidade a vaidade entrou dentro da igreja, irmãos, do Brasil entrou dentro da igreja, irmãos, do Brasil entrou dentro da igreja, irmãos, eu falo isso como pesar muito grande quando eu iniciei pregando no estado do Mato Grosso há cerca de três anos atrás, mais ou menos três, quatro anos atrás a igreja do Mato Grosso era uma nenhum nível só, nenhum prumo só talvez alguém diga tu vai perder a tua agenda no Mato Grosso vai acabar irmão, tudo passa, irmão tudo passa, mas a palavra de Deus não passa e eu estou olhando a igreja do Mato Grosso de quatro anos pra cá ela está mudando, irmãos de quatro anos pra cá ela está baixando a guarda de quatro anos pra cá está entrando algumas coisas que não tinha antes no meio da igreja sabe o que é isso, irmãos? é ser vencido pelo pecado é ser vencido pelo modismo é não ter prazer em servir a Deus em santidade e eu vou dizer pra vocês aqui essa noite com os olhos lacrimejando e com pesar muito grande nós perdemos o que vocês têm nós não temos mais o que vocês têm nós não temos mais a doutrina nós não temos mais a santidade nós não temos mais a presença do Espírito Santo em todo culto tem culto nosso que não tem glória que não tem aleluia e vocês estão querendo pro mesmo lugar pede a Deus misericórdia não basta a guarda levanta a cabeça eu sei, irmão, eu sei eu sei que talvez alguém me diz é por isso que não prospera é por isso que tem três ternos e dois patos a pato ainda é dar o outro pro irmão ainda hoje é por isso que é pobre alguém me diz é por isso é por isso que vive na prova mas escute o que eu vou dizer pratique essa noite há quatro anos atrás não tinha tanta sobranceira fina na igreja do Mato Grosso há quatro anos atrás não tinha tanto cabelo colorido na igreja do Mato Grosso há quatro anos atrás não tinha bochecha rosa no estado do Mato Grosso há quatro anos atrás não tinha cobreiro de sobranceira feita no estado do Mato Grosso sabe o que que é isso, irmão? tá baixando o muro tá perdendo a coragem acorda 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 Laramanaramakalamandaramashanaraia Laramanakalamandaramashanaraia Endireita a tua vida Laramanakalamandaramashanaraia Pensa perdão pelo teu pecado Laramanakalamandaramashanaraia Endireita a tua vida Laramanakandaramashanaraia Pensa perdão pelo teu pecado Laramanakandaraya Tem rebelado contra a minha voz Laramanakandaraya Vou te ferir com a minha destra Laramanakandaramashanaraia Sou Deus, sou Senhor Laramanakandaraya Contempla as tuas obras Laramanakandaraya Endireita as suas veredas Laramanakandaraya Xandabandakanda Uramandakandabadarashanaraia Laramanakandaraya Laramanakandadaga Laramanakandaraya Eu estava orando há cerca de três anos atrás, pastor Na madrugada orando Eu e mais dois companheiros de oração Pastor Jonas Uramar E pastor Geraldo Quando nós estávamos orando naquela madrugada Deus me mostrou a bandeira Do estado de Minas E Deus mostrou uma mulher Sentada em cima da bandeira Uma mulher com a roupa transparente E eu fui arrebatado no sentido de espírito E Deus me disse Está vendo essa mulher? E eu disse sim Ele me disse Essa mulher É um espírito de prostituição De imoralidade Que está invadindo a igreja mineira Tem obreiros que estão prostituindo Tem pregadores que estão caídos Em cima da tribuna Tem moços e moças Que estão frequentando um hotel É um espírito de prostituição Que já está arrasando Com a igreja mineira Eu comecei a chorar Naquela madrugada Tentei Me esconder no chão A voz me disse Levanta Levanta E contempla a visanda Levanta E contempla a visanda Escute o que eu vou dizer Estado do Mato Grosso Eu me lembro que Quando me levantei Aquela mulher levantou De cima da bandeira de Minas Balançou o seu vestido E saiu andando Cascavelando E eu vi ela pelas costas Andando E uma voz me disse Ela já arrasou Com o Estado de Minas E agora está caminhando Para o Mato Grosso Corre na frente E manda a igreja vigiar Corre na frente E manda a igreja Vigiar 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 Vigiar